Fala galera, caça na área e hoje vamos acompanhar as promoções de jogos gratuitos do primeiro final de semana de fevereiro na Steam. Nesse vídeo vamos ter destaques para alguns jogos que estão grátis durante esse final de semana e também para as promoções de jogos como Soul Calibur 6, Dirt 4, Dirt Halley e também o jogo Beholder. Antes de começar a lista de jogos de hoje, eu peço que avalie o vídeo com o seu joinha, compartilhe com seus amigos e se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Antes de mais nada, vamos começar falando de um jogo que não está com promoção, mas está gratuito de forma permanente aqui na Steam por tempo limitado durante esse final de semana. Basta você adicionar o jogo na sua biblioteca que ele ficará para sempre na sua conta. E o jogo em questão é o Colá, desenvolvido e distribuído pela EMGN. Colá é um jogo de aventura com terror que foi lançado em 2015. Eu não sei se o jogo vai estar gratuito no momento que você estiver assistindo esse vídeo, mas para garantir, eu avisei sobre essa novidade lá na página de comunidade aqui do canal. E vamos iniciar agora as promoções. Vamos começar aqui com a promoção que vai se encerrar hoje às 4 horas da tarde. Desde um vídeo distribuído pela Milkstone, Farm Together é um jogo de simulação de fazenda que foi lançado em outubro de 2018. Farm Together é um jogo para cultivar as suas plantas, plantar árvores, cuidar de animais e gastar o seu dinheiro para criar novas construções e itens para a sua fazenda. O jogo também possui modo multiplayer online para jogar com os seus amigos. Com 33% de desconto em sua versão normal, Farm Together está saindo de R$ 37,99 por R$ 25,45. E a versão Complete está com 37% de desconto, saindo de R$ 74,24 por R$ 48,54 até hoje às 4 horas da tarde. Agora vamos para um jogo que vai estar disponível para ser jogado de forma gratuita somente durante esse final de semana. Depois de domingo, o jogo vai desaparecer da sua biblioteca caso você baixe ele. Desenvolvido e distribuído pela Jump Core Interactive, Onward é um jogo de simulação militar que foi lançado em 2016. Onward é um jogo que ainda está em acesso antecipado, onde a desenvolvedora pode realizar atualizações mais constantes no jogo. Onward possui um estilo de gameplay similar a Counter-Strike, focado para o modo multiplayer, onde podemos jogar até 4 vs 4 jogadores. E os jogadores usarão bastante habilidade de coordenação, comunicação e pontaria para completar objetivos no combate de infantaria online. Com a dinâmica de hora do dia, efeitos climáticos e vários ambientes e cenários, nenhum conflito parecerá o mesmo. E também com respawns ilimitados, sem HDUDs e sem crosshairs, os jogadores precisarão de inteligência e habilidade de combate para sobreviver ao jogo. O jogo também é muito recomendado para ser jogado no modo de realidade virtual, onde a experiência do jogo pode ser mais elevada. Além de estar gratuito para ser jogado somente nesse final de semana, a Onward também está com 40% de desconto, saindo de R$ 45,99 por R$ 27,59 até o próximo dia 4 de fevereiro. E agora vamos continuar com as promoções que vão se encerrar na próxima segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Desde uma vez eu distribuí-la pela Bandai, Soul Calibur 6 é o sexto jogo da franquia de Soul Calibur, que foi lançado em outubro de 2018. Soul Calibur 6 traz novas mecânicas de batalhas, junto com diversos modos para o modo single player, também junto com grandes variedades de modos de jogo online para jogar com seus amigos. E também traz um grande destaque, Jarot F. Rivia, o nosso querido Geraldão da franquia de The Witcher, o personagem da CD Projekt Red se junta ao elenco de personagens disponíveis do jogo para trazer ainda mais diversidade para a gameplay. Bom, com 40% de desconto em sua versão normal, Soul Calibur 6 está saindo de R$ 159,90 por R$ 95,94, e a versão deluxe do jogo está com 30% de desconto, saindo de R$ 259,90 por R$ 181,93. Desde uma vez eu distribuí-la pela Codemasters, Dirt é uma franquia de jogos de simulação de corridas em off-road que teve seu início em 2017. De toda a franquia, a Steam somente possui jogos Dirt Rally e Dirt 4 disponíveis na loja. Bom, Dirt Rally, lançado em 2015, possui mais de 40 carros icônicos disponíveis. Também possui muitas pistas cheias de lamas, campeonatos de rally e também atualizações, reparos e ajustes de tandem de carros. Bom, com 80% de desconto, Dirt Rally está saindo de R$ 79,95 por R$ 15,99. E Dirt 4, o jogo mais recente da franquia, lançado em 2017, conta com mais de 50 veículos de rally disponíveis também no jogo, e também com novas pistas e novos campeonatos. Dirt 4 também tem 80% de desconto, mas está saindo de R$ 805,99 por R$ 21,19. E o Dirt Burial, pacote que contém estes dois jogos, está com 82% de desconto, saindo de R$ 185,94 por R$ 33,46. Desenvolvido distribuído pela Superhot Team, Superhot é um jogo de FPS indie que foi lançado em 2016. Superhot é o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa em que o tempo passa apenas quando você se move. Não há barreiras regeneradoras de vida, não há munições espalhadas em locais convenientes, é só você, sozinho e desarmado, pegando as armas dos inimigos abatidos para poder atirar, cortar e desviar de uma saraivada de balas em câmera lenta. Superhot é um jogo extremamente original que buscou revolucionar o gênero de FPS. O foco do jogo é justamente o mais importante, a fluidez e a beleza cinemática de luta. Bom, com 80% de desconto, Superhot está saindo de R$ 39,99 por R$ 19,99. E a versão VR de Superhot está com 40% de desconto, saindo de R$ 45,97 por R$ 27,59. Lembrando aqui que a página no jogo não exige que você já possua o jogo Superhot normal. Então, creio que se você comprar essa versão, você já pode adquirir o jogo completo. Desenvolvido pela Queijo de Elementos e distribuído pela Weird Productions, Grip Combat Racing é um jogo de ação de corrida que foi lançado em novembro de 2018. Grip combina elementos físicos de desafio à gravidade com uma arena repleta de armas extravagantes. Grip também entrega a experiência de corrida rápida e competitiva, escalando paredes, tetos e tudo que estiver embaixo de seus pneus. O jogo também possui mais de 22 pistas disponíveis, 15 carros para poderem ser personalizados do seu estilo, e também possui modos de jogo multiplayer online e offline com tela dividida, que é muito raro nos jogos de hoje em dia. Bom, com 25% de desconto, Grip Combat Racing está saindo de R$ 57,99 por R$ 43,49 na sua versão normal, e a versão Deluxe está com 33% de desconto, saindo de R$ 113,52 por R$ 76,26. Desde um vídeo distribuído pela Survivors, Grid Rise to Glory é um jogo de simulação de luta inspirado no filme Creed, que foi lançado em setembro de 2018. Grid é um jogo de luta, e em jogos de luta não existem muitas opções a não ser a de lutar. O jogo possui modo história com campanha, também possui modos personalizados, e modos de PvP, Player vs Player Online, e o objetivo é simples e prático, ganhar o máximo de lutas que você puder. Com 30% de desconto, Grid Rise to Glory está saindo de R$ 57,99 por R$ 40,59. Desenvolvido pela Radical Fish Games e distribuído pela Deck 13, CrossCode é um jogo de RPG em 2D que foi lançado em setembro de 2018. CrossCode combina gráficos de 16 bits com uma física bem suave, um sistema de combate acelerado e mecânicas de puzzles envolventes, servidos com uma emocionante história de ficção científica. A campanha do jogo aí varia de 30 a 80 horas, com um mundo grande com 7 áreas únicas com diversos segredos espalhados no mapa, mais de 120 tipos de inimigos e também mais de 30 lutas diretas contra chefes. O jogo também possui uma boa quantidade de artes de combate, missões e também uma trilha sonora satisfatória. Com 20% de desconto, CrossCode está saindo de R$ 36,99 por R$ 29,59. Desenvolvido pela Bluebit e distribuído pela Ubisoft, ano 2070 é um jogo de construção de cidades que foi lançado em 2011. Em ano 2070, podemos construir a nossa sociedade do futuro, colonizar ilhas e criar vastas megacidades com incontáveis construções, veículos e recursos para gerenciar. E decisões terão impactos no meio ambiente, na aparência arquitetônica do mundo e nas necessidades da população. Com 75% de desconto nas suas duas versões disponíveis na Steam, ano 2070 está saindo de R$ 39,99 por R$ 9,99 na sua versão normal, e a versão Complete está saindo de R$ 59,99 por R$ 14,99. Ano 2205, também desenvolvido pela Bluebit e distribuído pela Ubisoft, ano 2025 te proporciona um mundo ainda mais futurístico para ser gerenciado. Em ano 2025, você se une ao próximo passo da humanidade no futuro, com a promessa de construir um futuro melhor. E para conquistar a Terra, estabelecer cidades ricas e agitadas, e grandes complexos industriais, mas para garantir a prosperidade de seu povo, devemos viajar para o espaço. E com um avanço científico na energia de fusão, promete revolucionar todos os aspectos da sociedade. O isótopo necessário, o Hélio 3, só pode ser encontrado em quantidades aproveitáveis na Lua. E temos que aventurar-se pelo espaço e estabelecer na Lua uma emocionante corrida porque recursos e poder. O jogo também possui gráficos mais definidos do que os jogos antecessores da franquia. Bom, com também 75% de desconto nas suas duas versões, a versão normal de ano 2025 está saindo de R$ 79,99 por R$ 19,99, E a versão Ultimate está saindo de R$ 99,99 por R$ 24,99. E agora vamos para as promoções que vão se encerrar na próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Desenvolvida e distribuído pela Faye Better, Sunlight Skies é um jogo de RPG em universo de simpunk que foi lançado recentemente no último dia 31 de janeiro. Sunlight Skies é um jogo de interpretação de horror gótico com foco na exploração e narrativa requintada. E temos que comandar uma locomotiva a vapor voadora protegendo-se de possíveis inimigos do universo. Com 10% de desconto, Sunlight Skies está saindo de R$ 45,99 por R$ 41,39. Desenvolvida e distribuído pela No Matter Studios, Pray for the Gods é um jogo de aventura em terceira pessoa que foi lançado também recentemente no último dia 31 de janeiro. Pray for the Gods é um jogo que ainda está em acesso antecipado, que significa que ele ainda está em estágio de desenvolvimento. E o jogo é bem similar com o Grand Shuttle of the Colossus e conta uma história de aventura de mundo aberto onde temos que interpretar um herói solitário enviado para a beira de um mundo congelado para descobrir o mistério por trás de um inverno sem fim. No jogo podemos também escalar qualquer coisa que conseguirmos, desde ruínas e montanhas até as enormes esferas que habitam a terra. E também podemos criar fogueiras para se proteger do frio, procurar comida e encontrar equipamentos que precisamos para enfrentar um grande inverno. E é claro que o jogo também possui diversos colossus, assim como o Sea of the Colossus. Com 15% de desconto, Pray for the Gods está saindo de R$ 57,99 por R$ 49,29. Desde o vídeo distribuído pela Polymorph Games, Foundation é um jogo de construção de cidades que foi lançado ontem, no dia 1º de fevereiro. Foundation é um jogo que ainda está em acesso também antecipado, que significa que ele ainda está em desenvolvimento. Foundation tem uma proposta de construir cidades medievais com um foco no desenvolvimento orgânico e na criação de grandes e imagináveis monumentos. Nesse jogo de simulação de estratégia e construtor de cidades, devemos criar um acordo próspero com o recém-nomeado senhor de uma região intocada pelo homem. Com arquitetura e urbanismo medievais na vanguarda de seu design, a visão de Foundation é permitir que os jogadores recriem as cidades daquele período como imaginam ou como realmente elas eram. Com 10% de desconto, Foundation está saindo de R$ 57,99 por R$ 52,19 até o próximo dia 8 de fevereiro. Desenvolvido para Raycon Games e distribuído pela Devolver Digital, Raine era um jogo de ação no estilo cyberpunk que foi lançado em 2017. Raine era um jogo repleto de ação brutal, tendo como cenário a cibernética metrópole de Hancock, no ano de 2091. E um sociopata com modificações tecnológicas se volta contra um sistema corrompido para revelar a verdade e resgatar o irmão raptado, contando com a ajuda de uma misteriosa amiga hacker. Com 60% de desconto, Raine era está saindo de R$ 36,99 por R$ 14,79 até o próximo dia 11 de fevereiro. Desde um vídeo a dia distribuído pela Larian Studios, Divinity Original Sin 2 lançado em 2017 é a continuação do jogo Divinity que foi lançado em 2014. Divinity Original Sin 2 possui inspirações em jogos como Heroes of Mind, Magic e Diablo e o objetivo do jogo é seguir a fundo na pesquisa de um misterioso assassinato na cidade de Ciesel. O game te dá a opção de escolher a raça e a origem entre 6 personagens disponíveis e cada um possui as suas próprias missões e habilidades. O game também possui um modo cooperativo, tornando-se mais divertido para jogar com seus amigos. Bom, Divinity Original Sin 2 possui 3 versões disponíveis na Steam. A versão normal está com 35% de desconto, saindo de R$ 90,99 por R$ 59,14. A versão Divinity também tem 35% de desconto, mas saindo de R$ 118,99 por R$ 77,34. E a versão Eternal possui 40% de desconto, saindo de R$ 152,99 por R$ 91,79. E esses descontos do jogo de Divinity 2 vão ficar ativos até o próximo dia 11 de fevereiro. E por último, mas não menos importante, desenvolvida pela Warm's Lamps Games e distribuída pela AlaWare Premium, Beholder é um jogo de estratégia em 2D que foi lançado em 2016. Em Beholder, somos o gerente de um prédio de apartamentos, cuja rotina diária envolve transformar o prédio em um local ideal para os inquilíneos. No entanto, isso é simplesmente uma fachada que esconde a sua verdadeira missão. A sua principal tarefa é observar secretamente seus inquilíneos e escutar suas conversas para descobrir se alguém possa ser um perigo para o estado. Enquanto você joga, você interage com muitos personagens e completa dezenas de missões. Você também tomará decisões que afetarão a maneira como a história do jogo se desenrola. E isso levará a um dos vários finais do jogo, o final que você realmente ganhou. E com 75% de desconto, Beholder está saindo de R$19,99 por R$4,99 até o próximo dia 25 de fevereiro. Essa página que vocês estão vendo é a minha página de curador na Steam. Caso você queira me seguir na Steam, o link dessa página vai estar na descrição. Se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, peço que contribua com seu joinha, inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais!